Nós devemos morrer, mas no momento certo. Talvez os figuras adultos entrem em mente de um filho e não deixem de sair. Pra marcar esse rolê que foi intenso, né véi? Já fazia alguns anos que eu vinha produzindo o João. O João sempre foi um cara muito estranho. Aparecia e sumia do nada. Eu não sei, nós tocou em rock juntos, né? Ele falava muito sobre extraterrestres. A voada ele sempre foi, mas eu acho que quando o negócio começou a pegar mesmo. Eu lembro que ele falou que os caras do Lulapalooza chegou a ligar pra ele. Porque ele não gostava muito de estar no meio do ferro, sabe? Não sei se mudou daqui, pra onde é que foi. Tinha hora também que eu nem sabia quem era o jogo com o Chris ou o Super Marco. Os dois parecendo ser gêmeos, né? Cada um tem a cabeça pior do que o outro, né? É roqueiro mesmo, não tem jeito, né? Ele vivia sempre dizendo que o mundo e os seres humanos eram estranhos demais. Como se ele não fizesse parte disso, né? Mas se ele realmente faz parte disso, ele é um dos caras mais estranhos que eu já conheci. Seria bom se ele ficasse pra nós tocar mais, mas ele sumiu e foi pro outro canto. Essa história toda acabou com ele vindo aqui em casa, deixando as guitarras tudo aqui, os equipamentos dele. E falando, Marco, como você produziu os vídeos, as músicas aí, você tem que continuar esse rolé aí. Ultimamente ele tava falando muito sobre conspiração, sobre iluminati, essas coisas. E eu lembro também dele falando que queria conhecer o Acre. O Super Marco é mais saído, né? O Ropô, sua reputação, risco. Aí ele saiu rindo. Boa! Na verdade, o som é pra gente ouvir mesmo e pronto. De qualquer jeito, nós dois vamos continuar, eu mais o Super Marco, vamos... Um abraço aí no seu coração!